Minha Eterna Lolita Sucesso no Brasil Ficadão, né, gente? Tarde demais Já tô ligada em você Você triplou meu coração e fez um gol de placa Por que será que toda vez juro que não vou me apaixonar Sempre aparece alguém assim na minha vida Pra confundir meu coração na hora que São coisas do amor, delírios da paixão E se será, seja o que Deus quiser, você me conquistou Quem sabe, vem ver Se essa chuva é de paixão, eu quero me molhar Júlio, eu vou pagar pra ver Se essa chuva é de amor, eu quero me queimar Quero tudo com você Se essa chuva é de paixão, eu quero me molhar Júlio, eu vou pagar pra ver Se esse fogo é de amor, eu quero me queimar Quero tudo com você Te quero pra sempre, meu anjo Anjo, quero que I love you Quem sabe, vem! Meu prazer te espera Solidão São coisas do amor, delírios da paixão Que se cira, seja o que Deus quiser Você me conquistou Se essa chuva é de paixão, eu quero me queimar Juro, eu vou pagar pra ver Se esse fogo é de amor, eu quero me queimar Quero tudo com você Se essa chuva é de paixão, eu quero me molhar Juro, eu vou pagar pra ver Se essa chuva é de amor, eu quero me queimar Quero tudo com você Te quero pra sempre, meu grande amor Anjo Quero be I love you Meu presente espera Solidão Se esse chover é de paixão, eu quero me molhar Juro, eu vou pagar pra ver Se esse fogo é de amor, eu quero me queimar Quero tudo com você Se essa chuva é de paixão Eu quero me molhar Juro eu vou pagar pra ver Se essa chuva é de amor Eu quero me queimar Quero tudo com você João Bernardo, meu amor Tem mais sucesso, João Bernardo? Que show, Dani Show de bola, Dani Vamos seguindo Vamos embora Tchau pra você Sucesso de Beto Caju e Edu Lupa Eu vou jogar uma conversa fora Dessa vez me decidi Se o caso é complicado e não tem mais Conserto Que é transformar a minha vida Em uma novela de TV Aonde o ciúme é o dono da Que é transformar a minha vida Que é transformar a minha vida Que é transformar a minha vida Quem tá em casa Quem tá feliz Vem comigo, vem E meu amor Que eu vou viajar Tchau, goodbye Nova York, Cuba, Tóquio Pra qualquer lugar Bem longe de você Meu amor Arruma as balhas Tchau, goodbye Nova York, Cuba, Tóquio Pra qualquer lugar Bem longe de você Quem gostou faz barulho Que show, hein, Dani Que tudo, que tudo, Beto Que tudo, Beto